E hoje, abaixo-assinado, afirmo suelhamente, por minha ordem, que cumprirei com lealdade as funções que me são confiadas. Após a competição política e a campanha eleitoral, chegou o tempo da cooperação e da deliberação nos espaços públicos para chegar a decisões políticas que sirvam ao interesse público dos cidadãos de espírito. A Assembleia Municipal deve assumir-se de uma grande ideia dos valores da referência e da democracia local, e que pressupõe a deliberação política e pública, a transferência, a responsabilidade política, a participação dos cidadãos e o respeito pelos direitos de autorização. É por isso que é assim que a Assembleia Municipal deve ser o catalisador da discussão democrática e deve contribuir de forma clara para a aprendizagem da própria democracia. A Assembleia, por isso, necessita urgentemente de reforçar a sua legitimidade democrática, vinqueira a sua autonomia face ao instituto municipal, reforçando os mecanismos da democracia participada e garantindo as condições de funcionamento adequadas ao bom desempenho das funções conferidas por lei à própria Assembleia Municipal e aos seus lugares. Este é o grande signo e grande missão para o mandato que agora iniciamos. Sei, confessamos muito, que o Sr. Ex-Santíssimo Sr. Presidente da Câmara partilha connosco esta visão e que, tal como nós, quer que este novo ciclo político conduza inevitavelmente à realização do papel da Assembleia Municipal. Por isso, contamos inequivocamente com a cooperação e a colaboração institucional da Câmara Municipal que irá acontecer de forma decisiva com meios humanos e técnicos para aprender a quebra a situação desta Assembleia, sempre com respeito pela autonomia da Assembleia Municipal. Contudo, não significa isto, e sei que também o Sr. Presidente da Câmara partilha, desta opinião que já o expressou publicamente, não vamos prescindir de ser exigidos de nossa revolução fiscalizadora. Ele sabe ao contrário, seria um erro. Não é isso que eu sei, e garantidamente, que a Câmara Municipal também não quer. Retorno a este propósito as palavras, um bocado amigo, Presidente da Associação Nacional das Assembleias Municipais, o Dr. Alvin Almeida, A Assembleia Municipal não é um voluntário da Câmara Municipal. A Assembleia Municipal hoje está aqui para assinar pelo menos todas as propostas da Câmara. E é isto que nós temos que ter sempre em consideração, é isso que temos que ter sempre por objetivo. Estão neste momento criadas as condições de base para que a Assembleia Municipal possa garantir a todos os grupos municipais, os seus locais, os melhores leis humanos e técnicos para exercerem continuidade e eficácia solidária. Para que a Assembleia Municipal possa desenvolver a sua própria agenda, que a Assembleia Municipal possa abrir o debate dos grandes temas estratégicos e fundamentais para o desenvolvimento do Conselho a troço dos clientes, para criar as condições para realizar as assembleias municipais nos próximos dias, para aumentar a proximidade desta Assembleia com os seus engolidores, constituir em colaboração com os estabelecimentos do Conselho a Assembleia Municipal Jovem, e sobretudo promover a transparência, garantir-nos ao clínio público o processo de deliberação e do necessário debate que o percebe. Eram estas as linhas mestras do nosso Programa Eleitoral para a Assembleia Municipal, que obtiveram o apoio maioritario dos estudiantes no ato eleitoral do passado e o início de semana. E, por respeito aos nossos eleitores, e com toda a legitimidade democrática, não deixaremos de implementar o Programa apresentado pelo Partido Socialista. Contudo, não deixaremos de saber ouvir e poder integrar, como se falo de justificar, as ideias e propostas dos nossos adversários punitivos. Espero-vos dar altura deste enorme desafio e, para isso, conto com todos vós.